Quer se tornar uma mulher irreconhecível em menos de seis meses? Siga esses oito passos que eu vou te contar nesse vídeo. O primeiro passo, priorize a sua saúde mental. Quando a gente fala de autocuidado, muitas pessoas acham que o autocuidado se limita a fazer uma boa rotina de skincare. Mas na verdade, o autocuidado, ele tá muito mais ligado com a nossa saúde mental, com a gente evitar lugares, com a gente evitar pessoas, com a gente evitar situações que nos desrespeitem, que nos deixem inseguras, do que simplesmente passar um monte de creme no rosto. Cuidar de si mesma é muito mais ligado às suas relações, às pessoas que você convive, aos lugares que você frequenta, se prezar a ponto de não se deixar levar pelas pessoas que estão ao seu redor, se levar pelas más companhias, do que simplesmente fazer uma rotina de cuidados com a pele. Então, cuide de você, priorize a sua saúde mental, faça um limpa nas suas amizades, faça um limpa nas pessoas que você acompanha no Instagram, faça um limpa nos lugares que você vai e comece a selecionar melhor quem você coloca na sua vida. Segundo passo, faça uma lista de, no mínimo, seis livros que você acredita que serão importantes para o seu desenvolvimento pessoal e leia esses livros uma vez ao mês. O que isso significa? Significa que durante seis meses você vai ler seis livros super importantes para o seu desenvolvimento pessoal por pelo menos 30 a 40 minutos por dia. Ai, Júlia, mas eu consigo ler mais de dois livros por mês. Não importa. Selecione os livros mais importantes e se dedique a esse livro, a fazer um estudo aprofundado sobre ele por pelo menos um mês. Nem que você precisa ler e reler e reler de novo, mas se dedique verdadeiramente para conseguir absorver todo aquele conteúdo. Terceira, deixe de seguir pessoas que não acrescentam na sua vida. Faça um limpa no seu Instagram. Observe as pessoas que você segue. Se você vê que tem um monte de gente que não acrescenta em nada na sua vida, que não te ajuda em nada, pare de seguir essas pessoas. Evite ficar olhando a vida de outras pessoas que não vai contribuir nada para a sua própria vida. Então faça um limpa nas suas redes sociais. Quarto, pare de expor o seu corpo de maneira vulgar. Se você fica tirando foto, fica fazendo vídeo, fica se exibindo para as pessoas na academia, na rua, na faculdade, pare imediatamente de fazer isso. Você precisa entender que o seu valor não está no seu corpo. O seu valor está no seu interior. E enquanto você continuar expondo o seu corpo nas redes sociais ou para as pessoas que você convive, achando que elas vão te valorizar mais por isso, você entra num ciclo vicioso de precisar se mostrar cada vez mais e de se desvalorizar cada vez mais. Então pare imediatamente de expor o seu corpo de maneira vulgar. Quinto, comece ou continue a fazer exercícios físicos pelo menos 5 vezes na semana. Você não precisa correr uma maratona toda semana, você não precisa sair todos os dias para ir para a academia. Se você faz isso, ótimo. Mas se você ainda não tem esse hábito, comece aos poucos. Comece priorizando a sua saúde física por 30, 40 minutos, depois uma hora, depois uma hora e meia, e se dedique ao menos 5 dias na semana para cuidar do seu corpo. Sexto, troque as músicas vulgares, as músicas promíscuas, por podcasts enriquecedores com assuntos verdadeiramente interessantes que vão agregar na sua vida. Para de ficar escutando essas musiquinhas do TikTok, essas musiquinhas que não te levam a lugar nenhum. É muito melhor você ocupar a sua mente com algo realmente enriquecedor. Sétimo, estabeleça tempo para você utilizar as suas redes sociais. Não passe o dia inteiro com o Instagram aberto, rolando o feed ou com o TikTok aberto e rolando o feed. Coloque um limite de tempo para as suas redes sociais diariamente. Se você acha que duas horas é o suficiente, perfeito. Se você consegue ficar menos que isso nas redes sociais, melhor ainda. Assim você prioriza a sua saúde mental e utiliza seu tempo de maneira mais inteligente. E por último, mas não menos importante, não precisa se isolar do mundo. Eu sei que muitas pessoas acreditam que para elas verem mudanças significativas na sua vida, elas precisam cortar todas as amizades, precisam se isolar, precisam viver uma vida à parte. Mas a verdade é que isso não precisa acontecer. Você consegue sim ter uma vida ativa, uma vida de mudança, uma vida onde você se torna a sua melhor versão, ainda convivendo com as pessoas que você mais ama. Desde que essas pessoas contribuam para que você se torne todos os dias uma pessoa melhor. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de curtir, escrever aqui nos comentários uma sugestão de conteúdo que vocês gostariam de ver aqui para o canal. E me seguir lá no Instagram. Um beijo e até a próxima. Um beijo e até a próxima.